Contagem decrescente para mais o início de um ano letivo, começamos aqui pela Escola Camilo Castelo Branco, comigo o Presidente do Agrupamento, o professor Carlos Teixeira, já a dar aqui os últimos preparativos para receber os alunos para mais um ano escolar. Qual é a sua ambição para o início deste ano letivo? Bem, este ano, o grande foco que nós temos e depois de dois anos de bastante interrupção de atividades letivas, de bastante incerteza, a grande ambição, o grande foco é que não tenhamos interrupção das atividades letivas. E quando digo não tenhamos interrupção das atividades letivas, estou-me a referir não só àquela interrupção generalizada que acontece em todas as escolas e com todos os alunos, mas também aquelas interrupções parcelares que às vezes acontecem com um grupo turma ou com determinados elementos desse grupo turma. A expectativa e a grande ambição é que o ensino presencial tem que voltar e tem que voltar a tempo inteiro e a tempo inteiro desde o dia 17 de setembro até julho, que é quando concluir com o ensino básico. Professor, estas novas regras que vão sendo apresentadas pelo Ministério da Educação em questão à pandemia, que infelizmente ainda continuamos a viver, agrada-vos de certa forma com as questões dos alunos que ficam infectados, vão apenas um grupo pequeno para casa? Sim, recentemente, ainda no dia 31 de agosto, a Direção-Geral de Saúde enviou às escolas o referencial para 2021-2022 e queremos que foi sensível a uma argumentação que as escolas vêm colocando, que essa argumentação não colocando em causa aquilo que é o preservar da saúde pública, mas que se faça, que se volta outra vez a fazer uma análise criteriosa do que é alto risco e baixo risco, para não cairmos naquilo que foi o que aconteceu no final do ano letivo anterior e que estava a aparecer um caso positivo e que a turma ia toda para casa e os próprios professores tiveram em contato com esse caso e para casa. Este referencial dá-nos já uma ideia que vai haver uma análise mais de pormenor, uma análise mais de classificação do alto risco e do baixo risco e também a própria Direção-Geral de Saúde tem consciência, tal como nós, que é possível preservar a saúde pública, mas ao mesmo tempo privilegiar ao máximo a presença dos alunos nas escolas. Estas orientações dão-nos já esse feedback ao voltar outra vez aos inquéritos epidemiológicos de uma forma mais fina. Professor, com o professor e esta questão da vacinação das faixas etárias dos adolescentes, nomeadamente aqui, a faixa etária dos alunos daqui da Camilo, vem dar um pouco mais de descanso, uma vez que até, e foram parabenizados os jovens, de tomarem eles a iniciativa de quererem ser vacinados, eles próprios também, para poderem estar um pouco mais à vontade. Foi algo até que nos emocionou a todos, nesta pausa letiva, neste período final de agosto, ver a vontade dos jovens que deram uma lição aos adultos, que deram uma lição aos adultos, a alguns adultos, a algum grupo por aí que acha que o caminho não vai pela vacinação, foi com alguma emoção que nós vimos os jovens aderir em massa ao processo de vacinação, com entusiasmo, porque eles próprios sabem o que isso representa. Representa a possibilidade de voltarem à normalidade. Representa a possibilidade de voltarem a ter escola, a ter afetos, a ter emoções. Mas agora também, e sei que podemos contar com isso, e aproveitando que estou a falar com a Marta, que esse entusiasmo e essa responsabilidade que os jovens nos mostraram na adesão em massa ao processo de vacinação, que continua também naquilo que são os comportamentos assertivos neste regresso. Porque nós vamos ter um regresso idêntico ao ano passado com as medidas do nosso plano de contingência. Os circuitos diferenciados, o uso da máscara, o evitar o contacto físico, que infelizmente ainda vamos ter que o fazer, é importante que os jovens mantenham esse entusiasmo, porque se estiverem focados, que esse entusiasmo pode produzir aquilo que todos queremos, que é que eles estejam sempre presentes na escola, estejam sempre presentes no lado emocional com os seus colegas, daí que foi com bastante emoção também que senti essa lição. Essa lição dos nossos jovens, desde os mais pequenitos, desde os 12, 13 anos, por aí adiante, foi uma grande lição. Professor, falamos que foram dois anos a vivermos esta questão da pandemia, o que também se viu e é preocupação dos professores, o que foi perdido, o que os alunos, não vou dizer deixaram de aprender, mas ficaram aquém daquilo que podia ter sido um ano letivo em pleno, como é que se pretende recuperar? Vai ser uma, digamos que uma aventura, entre aspas, conseguir recuperar muitas das coisas que deixaram de ser possíveis fazer em contexto de sala de aula? Claro. Primeiro é preciso ter uma noção. Nós precisamos de tempo. Esta recuperação vai exigir tempo. Não queiramos e não pensamos que vamos recuperar tudo no primeiro período, no segundo, ou até durante um ano letivo. Isto existe tempo. A primeira recuperação, e eu insisto sempre nisto, a primeira recuperação, porque o ensino é emoção, o ensino é um relacionamento entre seres humanos e a primeira recuperação passa por aí. Depois, de uma forma paulatina, de uma forma segura, ir recuperando as aprendizagens. E nós temos tempo. Nós temos tempo, porque o processo de evolução dos alunos vai se caracterizando ao longo de 12 anos. Os mais novos têm mais tempo, porque o percurso escolar, no que diz respeito à escolaridade obrigatória, vai se prolongando no tempo. Os mais velhos são aqueles que poderão ter esse tempo mais condicionado, nomeadamente os do ensino secundário, 11º e 12º, com aquilo que é o foco nos respectivos exames nacionais. Para todos, mas também muito especial para esse, haverá sempre medidas adicionais. Medidas adicionais daquilo que é o impacto emocional, medidas adicionais daquilo que é também o impacto daquilo que foi a atividade física, que foi, de certa forma, condicionada, e medidas adicionais, também naquilo que é o reforço de aprendizagens fundamentais em determinadas áreas. No ensino secundário, naquelas disciplinas muito sujeitas a exame nacional, em todos os anos, de uma forma generalizada, aquilo que é a língua portuguesa e naquilo que é também a componente muito essencial das ciências. A exemplo de anos anteriores, pedia-lhe que, para quem nos está a ver alunos encarregados de educação, venha daí a mensagem de boas-vindas à escola. Pronto, já que me é dada essa oportunidade, e como diretor do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a toda a comunidade, aos pais, aos alunos, os votos de uma renovada confiança que depositam nos profissionais desta casa, pessoal docente e não docente, e que o demonstraram quando reinscreveram os filhos aqui no agrupamento, e aqueles que chegam pela primeira vez ao agrupamento, que muitos o fazem, nomeadamente no décimo ano, também agradecer-lhes a escolha por este projeto do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco. E desejo a todos, desejo a todos que o ano nos traga, desculpem a persistência neste objetivo, mas é o objetivo fundamental, que o ano nos traga um regime presencial, pleno de força, pleno de vitalidade, e isso só se consegue com o compromisso de todos, no cumprimento das regras que são conhecidas de todos, mas nunca é de mais repetir, distanciamento social, o uso da máscara, o evitar as aglomerações fora da escola, ter cuidado com isso e cumprir, faço este apelo, que ainda não o fez, que o faça cumprir com aquilo que é o seu dever de vacinação. Porque é importantíssimo que todos estejamos imbuídos desta forte capacidade de termos outra vez uma escola desde o dia 17 de setembro até o início de julho, que é quando termina o primeiro ciclo. Muito sincero. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.